Ei, 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 cara, pô, cala aí pra nós, é aula do rato, pô, vó, vó, vó Ei, pô, cala aí, ó, prepara a agenda aí que essa vai explodir Love, fuck, não é ainda, não é esse nome aí, não é Hoje ele tá brisado, quer botar tudo em mim Vai amor, seu cara não me arrumou, tudinho no meu grelinho Olha, louco, esse novo e o louco vai botar em mim Tudo que eu meto com a pistola, amor, não é Cava o cadão, carro cadão, meu vucetão Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu, aumentou Meu libido tá na condensão, de peça na mão É cria do morro, ganhou minha atenção Vem roça na minha buceta, o bimbo do teu oitão Pode botar cheio de ódio, tudo no meu bucetão Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu, aumentou Meu libido tá na condensão, de peça na mão Bota, bota, tu não é um bucetão Bota, bota, tu não é um bucetão Posso rar de bandido do jeitinho que eu me amarro Hoje eu vou fuder na onda do baseado Vou te deixar de buceta e tu me deixar de piroca Roçando na tua goque do jeitinho que tu gosta Cava o cadão, carro cadão, meu bucetão Cava o cadão, do jeitinho que tu gosta Tem passe livre, passe livre, passe livre pra minha show Passe, 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 passe livre pra minha show Bigode fininho, cara de tralha Vejo o pentão, me deixa excitada O MK me taque, não para O MK só dá macetada Soca, soca, dá tapa na rapa Soca, soca, reberta, matrata Minha xerecada só pra quem importa, meia rosa e colocada No taque, não taque, não taque, não taque, não taque, não taque, não para U-u-u-u-u-u Taque, não taque, não taque, não taque, não taque, não para Soca, soca, dá tapa na rapa Soca, soca, abreerta, matrata Diretamente, diretamente, restante, last back MK tá pesado Ta pesado Apeça, 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 apeçado